Na noite de sexta-feira, a Polícia Militar foi informada de que havia um veículo em meio ao Matagal nas proximidades do aeroporto aqui em Pato Branco. Essa Ford Ranger tinha um registro de furto ocorrido algumas horas antes do mesmo dia. O furto ocorreu em uma residência do bairro Fraron. O veículo foi recolhido ao terceiro BPM para registro de documentações e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para ser devolvido ao proprietário.